Recado do telespectador, DDD3399111443 Oi Nico, beleza meu amigo? Bom demais, sou Altamiro de Teoflotone, gosto do BG Aí sim, me abandona? Não Altamiro, você sonota mil? Nico, manda um abraço pra minha família Manda agora, a Edi é a esposa, a Graziele é a filha Diz ele, Nico, oi, que Deus abençoe você Eu tô precisando, amém, eu digo amém Toda a equipe, amém aí equipe? Amém! Amém! E toda a sua família também, amém! Minha mamãe tá lá, Dona Irassema, meus irmãos assistindo Eu acho que eles assistem, viu, Lamoni? Pelo menos meus irmãos e minha mãe tem que assistir o jornal, né? Uma vez por mês é todo dia, rapaz Abraços, tamo junto Altamiro, próxima! Olha ele aí, ó Boa tarde, Nico Aqui é a Poliana, fala Poliana Hoje quero parabenizar duas pessoas Me conta sobre isso A você pelo programa, que é muito bom Já acertando a primeira pessoa, vamos à segunda pessoa Obrigado E o moreno mais lindo da minha vida Ah, que isso? Não, 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 não Ah, tá falando de mim, ó lá, ó Ó, Nico Hoje quero parabenizar duas pessoas A você pelo programa, que é muito bom E o moreno mais lindo da minha vida Vírgula E ao filho amado, que é o Endrio Esse negócio tá escrito errado, não, bebiano? Eu que li errado, ó Quero parabenizar duas pessoas Eu, que sou eu No caso, você ali, sou eu Ponto, final Aí começa outro período E o moreno Ah, esse que é o moreno mais lindo da vida dela Que é o meu filho amado, o Endrio É Hoje Completa cinco anos de idade Somos aqui de GV Bairro Nova Vila Bretas Poliana Brincadeira à parte, Poliana Deus abençoe você E o Endrio Que homem Fazendo reverência ali, viu Boa tarde, Nico Você é o melhor dos melhores Muito bom Acima de tudo aí Você é nota É, meninas Um milhão aí, hein Pode espirrar, né Que tem problema, não É Você é nota Um milhão É, você negra Fiz querendo espirrar No outro jornal, tá no ar Um grande abraço Maurício Tóflotone Alô, Maurício Tamo junto Viva a resenha Manda essa foto pra mim aí, ô Ô, Valber Vou postar essa foto E manda a mensagem também do Maurício Oi, Nico Boa tarde Hoje é aniversário do meu irmão Pablo Hendrick Não, é Henrique, né Hendrick, não É Eu lembrei do que é o Palmeiras Meu irmão Pablo Henrique Ele ama Assistir o programa Então ele tem bom gosto Hoje ele está fazendo Dezesseis anos Seu programa é nota Mil Hein Pablo é todo Isso aqui é ele Isso aqui é ele Num período Ele no outro Ele no outro E ele mais recente Olha lá Galo doido Hein Ó Gabigol Era assim que a gente assistia televisão Para não perder Colado Para não perder nada Assim, ó Esse aqui é o colado Junto, misturado e abençoado Aí, ó Geraldo Marcos Próxima Boa tarde, Nico Sou o José Lio De Nanuc Não perca o dia do Balão Geral Valeu, José Lio Tamo junto Próxima Olha, Eunice Estava em GV Olha, de Toflotone Boa tarde, Nico Sou o Eunice Castro De Toflotone Centro Gostaria que você mandasse Um balanço para mim, por favor Quero paramilizar Toda a equipe do programa Que trabalha com carinho Para que tudo isso Passe acontecer Você é o melhor Apresentador do Brasil Obrigado Nessa foto Eu estava em GV Já imaginei Lá na ilha, né Lá bonita Ilha dos Araújos Mostrando a Pedra Negra E o Rio Doce Volumoso E caudaloso Nosso Rio Doce Eunice Um abraço para você No centro Tchau, tchau